Em nós até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença ou estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões. Onde arde o fogo sagrado da liberdade. Amante, poterência e para a vitória, não vejo seu passado é cheio de glória. Eu tenho saudade, desperta ó grande mocidade, as suas cores são lindas, seus valores não têm fim. Pontela querida, és tudo na vida pra mim, pra mim. Música Alçando voos para o futuro e preservando a ancestralidade. Qualidade por tela apresenta um defeito de cor. Música 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 Música